Olá caralho do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no YouTube E eu tô aqui No meu quarto E a gente vai jogar a dedanha E eu tô aqui com meu amigo Rafa Litu Oi pessoal Hoje a gente vai jogar a dedanha Vamos começar esse vídeo Se você deixar o like e se inscrever no canal É 3, 2, 1 5, 6, 7 Já se inscreveu no canal? Comente aí Isso Vamos lá Não, então a gente tem que começar A dedanha A, B, C, D, E, F, G Vai, tem que ser essas coisas com G Gente, e sabe que é nome, país, vegetal, fruta e pt. mulher Vamos lá Nome Tá, isso Vegetal, fruta Ó, país Eu vou te dar uma dica Tá bom? Se você não saber país Pode ser assim que escreve Descrever país Deixa Ó, se você não saber esse país Se você não saber país Eu vou te dar uma dica, tá bom? Tá bom? Ok Oi, Tô Oi Sabe que pode Sabe que pode escrever as duas coisas Se conseguir duas coisas Vai ganhar 20 pontos Não sei nada Minha mãe é Isso todo mundo coloca Né, pessoal? Comente aí Se você coloca Vegetal com G Terminei Estou Estou Espera Vou dar mais um minutinho Vou dar um minuto pra você Pronto Gente, acabei Eu também acabei Ó, nome Eu coloquei George Gepeto É Como que eu não lembrei disso? Então, não pode escrever dois nomes Eu achei que você ia colocar Jerry Jerry Aí eu coloquei George Qual é o nome do país? George O que? George Não, país tem que ser país Eu escrevi Grécia Mas, país George é um país Ó, eu escrevi esse país, ó George Nossa, legal Mas, mas Comente aí Comente aí Se país Se país George é um país Comente aí Comenta aí Se George é um país Ou se é uma cidade Eu acho que é uma cidade Então É, mas também tem país Ok, eu vou aceitar pra você Ok Ó Vegetar fruta Nenhuma Nenhuma Minha mãe é Gréga 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 Quê? Morda Quê? Morda Gente, se você acha Gente, se vocês acham que a mãe do Ito é gorda Deixa eu escrever até É só uma palavra Mas não é minha igreja Ela é gréga Comente aí se minha mãe é gorda Eu também faço E a gente tá quase chegando a 100 inscritos É A gente tá com 77, né? É Então Agora eu vou ver quantos eu fiquei É Eu tô com 10 Eu fiz 10, 20 Eu fiz 10, 20 Eu fiz 30 Eu também fiz 30 Não empate Não empate Dessa vez Então Morda Eu tinha uma ideia Tipo O vegetal Como vegetal e fruta não foi Aí vai ter que pegar outra letra pra tentar escrever Se quem fizer mais pontos aqui Vence Tipo, pode ser vegetal e fruta Ok? Vem 20 pontos Vamos pra próxima partida Agora sim Então na próxima partida A, D, 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 E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O Ó Agora vai ter que ser vegetal com o ó É Ou fruta É Fruta Eu sei Eu sei Eu sei comida O que que é ovo? Ovo é uma unidade Uma unidade Galera Galera Voltamos aqui Do lado Seu celular Desligou É A gente tá câmera aí Peraí A gente tá câmera Pronto E vamos lá Continuar, né? Vamos continuar Continuar Porque a câmera Fiquei Desligou Desculpa, tá? É Só foi um erro Oito horas Que tava no stop Vai Vamos ver quem vai ganhar Nome Olimpio Oliver Ok Não, é Oliver É, quando é Oliver País Nenhum Oma O, o que? Oma Cadê o Oma? Aqui, ó Oma Para Vai E agora Minha mãe é O O O O O O O que é o 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 Eu fiz Eu fiz 10, 20, 30 de novo Ah, então você queria eu botei o 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 É, pra gente terminar Aí depois a gente faz uma montagem E grava a parte 2 É, a parte 2 desse negócio É, que aí eu chamo ele pra brincar aqui novamente Que ele mora aqui perto Ele mora Espera, Heitor Tá vendo mesmo? Ele mora lá embaixo Calma aí Vamos lá, Heitor Vou botar a cabeça Desculpa, gente A Heitor queria ver Se a mãe do Rafael tava chegando É, porque a gente ia embora Vamos, Heitor Ou ela já deve estar entrando no prédio A última partida Vai A, B, D, O, I Não, não Calma A, B, C, D, E F, G, H, I J, K A, L, M, N, O, P, Q Q Ixi, vai ser difícil com o Q, hein? Vai, cadê meu óculos? Um segundo Ali 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 Aqui? Aqui Aqui Não tinha visto, galera Então vem aqui O que você tá fazendo, vem Pensando com o Q Vai esconder Ah, então vou querer ver Vamos ver Nítia, espere um pouquinho É, espere um pouco Ah, já sei o quê? Não conta pra ninguém Ah, vai ser difícil, galera Ah, já sei o... Ah O quê? O país O país Onde tá sendo A Copa de 2022 Ok, vamos 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 Já pegamos Vai Vamos começar, então Vamos Eu fiz o que é do alfabetilói Eu fiz o que é do alfabetilói O que é do alfabetilói? De catar Heitor, eu não tenho Eu não penso em nenhum nome Sabe o nome? Eu sei Eu vou te contar Que você vai me copiar No meu país Mas eu já sei que você vai colocar a mesma coisa que eu Né? Eu sei É Vegetal, com o quê? Vegetal Não sei também Minha mãe é Do catar Não 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 Minha mãe é Catarista Catarista? Não É A pessoa que nasce no catar O que é? Ok Eu não sei Então eu vou deixar zero Zero É Vamos deixar zero Foi Heitor Nove Nenhum Quique Quique? Quique Quique Ah, Quique Como que eu não penso? Gente, se vocês acham que esse nome Quique Eu li aí nos comentários A gente vai ter que fazer outra partida Então Tchau Até o próximo vídeo Não esqueça De deixar o like e se inscrever no canal Fui Tchau 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 Tchau